E aí gente, tudo certo? Hoje eu vim falar um pouco sobre o ingrediente muito importante aqui para o canal, a farinha de trigo. Eu fiz algumas anotações aqui que eu acho importantes para a gente ter em mente sobre o grão do trigo, que é uma semente, e isso que o torna tão especial. A grosso modo ele é composto de três partes, endosperma, casca e germe, que trazem, respectivamente, como características principais, o amido e as proteínas formadoras do glúten, que fornece o volume, deixa o pão douradinho, a parte protetora do grão, matéria fibrosa, que ajuda na digestão, e por fim, a parte mais nutritiva, rica em sais minerais, gorduras, vitaminas, da onde sai a nova planta e que fornece o maior valor nutricional para o pão. Falando especificamente da farinha de trigo, são os cinco componentes primários, água, amido, sais minerais, gorduras e proteína. O que se sobressai é o amido, que representa quase 75% da farinha. Gorduras e sais minerais sofrem, querendo ou não, bastante perdas durante o processamento do grão. A água pode variar conforme o local de plantação. A quantidade de proteína pode variar conforme os fatores ambientais da produção e a qualidade conforme o tipo do trigo. Apenas por curiosidade, dentre as várias proteínas e fatores que envolvem a formação do glúten, as proteínas mais importantes, conhecidas, são a gliadina, envolvida na elasticidade, e a glutelina, que fornece a flexibilidade para a retenção dos gases. Agora que eu já falei alguns pouquíssimos pontos técnicos, mas que já vão ajudar a gente a entender o que é esse produto, eu vou falar alguns pontos que eu acho bem importantes da gente ter em mente. Primeiro ponto, nem toda farinha que está escrita na embalagem integral é realmente integral. Ela pode ser uma farinha reconstituída, ou seja, uma farinha branca acrescentada de farelo. A realmente integral está escrita na embalagem e nela todo grão, lembra lá, endosperma, casca e germe, é moído em um moinho de pedra. Não confunda quantidade com qualidade de proteínas. Uma farinha boa para pão tem esses dois aspectos elevados. As nacionais de grandes marcas não possuem tais características. Esse fator de qualidade você vai ver mais facilmente em farinhas importadas e é representada pelo fator W. Seguindo esse pensamento, temos a hidratação da farinha. Quanto maior a qualidade dela, mais água ela aguenta. Mas uma quantidade maior de água não necessariamente se traduz em um pão de maior qualidade. Essa porcentagem de hidratação é calculada em cima da quantidade de farinha. 100 gramas de trigo, 100%. 60 gramas de água, 60% de hidratação. E assim como os outros ingredientes, essa mesma ideia. E assim você tem a porcentagem do padeiro, mas esse é um assunto para um outro vídeo. As farinhas recebem uma nomenclatura para diferenciar o seu grau de refinamento ou até mesmo o tipo. Porém, cada país tem sua própria legenda para isso. Aqui a gente tem a integral, tipo 1, tipo 2. Essa só vai para a indústria. Mas no Uruguai, França, Itália, cada um dá o nome que quer para o tipo da farinha. Por fim, se você não tem acesso a uma farinha voltada para pão, não tem problema nenhum. Tirando o fator sabor, o que mais vai pesar é a textura, a estrutura da massa. E aí, o ponto mais interessante de se observar é a quantidade de hidratação do pão que você vai fazer. Se você não for seguro da farinha que tem em mãos, comece com menos água, um 60% ou quase toda a farinha aguenta. Mas teste, troque, teste de novo, é assim mesmo. O mais importante é entender o que está acontecendo e onde foi a falha. Última coisa para esse vídeo, se você tem curiosidade, mais ou menos de outubro, setembro do ano passado para cá, as receitas de pães aqui do canal, eu faço com essa farinha aqui, suprema para pizza da Bunge. Mas todos os outros vídeos mais antigos, eu utilizava a farinha Anaconda ou Anaconda Premium, que eu acredito que é facilmente encontrada em qualquer mercado. Espero que vocês tenham gostado de ouvir um pouco mais sobre esse produto sensacional. Se você gostou, achou relevante esse vídeo, por favor, compartilhe com alguém que você goste. Informação nunca é demais. Espero também que já tenham deixado aqui like se ainda não for inscrito. Se inscreva aqui no canal, dá uma olhada no nosso Instagram. E até semana que vem com mais um Vai Com Pão. Agora foi.